Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Eu sou Davidson Barbosa e hoje nós vamos falar sobre decisão ou decisões imobiliária. E eu tenho certeza absoluta que essa é de longe uma das principais decisões na vida de todo mundo que vai se relacionar com o dinheiro. Isso pode impactar o seu plano de enriquecimento em 10, 15, 20, 30 anos. E eu tenho certeza que se você tomar uma decisão errada vai impactar muito o seu orçamento, a sua vida financeira, sua vida conjugal. Então fica aqui comigo que a gente vai falar um pouco hoje sobre decisões imobiliárias. Eu queria começar logo com dois aspectos que as pessoas sempre defendem a ideia de comprar, alugar, financiar. E são dois aspectos que eu mais vejo e que eu mais ouço enquanto ainda não educador financeiro para tomar essa decisão. E foi assim que eu tomei essa decisão quando eu financei meu imóvel lá atrás. Uma decisão totalmente errada, né? Um aspecto financeiro, mas foi um aprendizado. E hoje eu vim aqui trazer para vocês para que vocês também não comentam, não tomem a decisão que não seja a melhor para você. Então a primeira defesa que as pessoas falam é que não, você vai jogar dinheiro no lixo se você mora de aluguel. Você vai pagar aí 10 anos, 15 anos e você não vai ter nada. Você está enriquecendo o dono. Isso é uma verdade, mas que necessariamente não reflete uma 100% da certeza que isso é certo ou errado, tá? E a gente vai explicar sobre isso aqui hoje. Um outro aspecto que as pessoas defendem também é o seguinte. Não, por mais que seja um financiamento, uma partezinha daquela parcela é sua. É o seu saldo devedor e aí você está pagando o que é seu. As pessoas esquecem o seguinte, né? Normalmente, no financiamento imobiliário, a parcela é composta por a parte, o saldo devedor, nessa condição aqui, a menor parte, e o restante aqui, juros. Então, as primeiras parcelas, elas começam nessa configuração aqui. Lá para a última parcela é que você vai ter, talvez a parcela até menor, mas menos saldo devedor, ou melhor, menos juros e mais saldo devedor. E as pessoas acham que, no começo, ela está pagando o que é seu. Na verdade, no começo, ela está pagando os juros. Você está pagando primeiro ao seu credor. E, na verdade, outro ponto que as pessoas esquecem é que, durante o financiamento, durante o financiamento, o imóvel não é seu. Durante o financiamento, o imóvel só passa a ser seu quando você quita. Até lá, o imóvel é a própria garantia do seu financiamento, tá bom? E, para a gente matar logo essas duas questões aqui, ainda na questão matemática financeira, eu queria trazer aqui um detalhe para vocês, né? Para a gente entender e depois eu entro nos aspectos. Primeiro, os aspectos psicológicos, aspectos comportamentais, e depois, aspectos matemáticos. Eu não vou fazer aqui simulações explicando o que dá, o que não dá. Eu vou trazer aqui a lógica, a noção, para que você já comece a tomar decisões. E aqui mesmo, na descrição desse episódio, eu vou deixar aqui um link onde você pode fazer simulações de quanto rendia, de quanto rendeu, de quanto seria realmente aí essa diferença, enfim, né? Então, eu queria primeiro pensar com vocês aqui o seguinte. Vamos supor que você queira comprar esse imóvel aqui no valor de 500 mil reais. 500 mil reais. Ah, Davis, mas a conta não é 500 mil, é um milhão. A conta não é 500 mil, é 200 mil. Vamos fazer aqui a conta básica aqui, né? Numa condição hoje, no imóvel de 500 mil reais, você ia pagar aí 0,4% de aluguel. Mais ou menos a média do mercado hoje. Isso vai dar aí 2 mil reais de aluguel. 2 mil reais de aluguel. Numa condição hoje, um pouco confortável, para quem tem um pouquinho de finanças, para quem já começou a investir e montou uma estratégia legal, os meus alunos, por exemplo, já conseguiram já fazer isso aí, eles conseguem pelo menos, pelo menos, 0,5% ao mês de rentabilidade dos seus investimentos. Isso quer dizer o quê? 5 vezes 5, 25, isso aqui ia dar 2.500 reais. Isso aqui, né, ia gerar uma diferença de 500 reais. Óbvio que essa conta é muito lógica, essa conta é muito racional, essa conta é muito numérica. Você percebe que, se você pegasse o dinheiro, se tivesse o dinheiro à vista para comprar o imóvel e não comprasse o imóvel, soubesse investir, você ia ter aqui 2 mil reais de... Melhor, se você pegasse os... Comprasse um imóvel no valor de 500 mil reais, mesmo se fosse para investir, você ia ter 2 mil reais de rentabilidade. De tal forma que no mercado financeiro, um pouquinho mais diversificado, ocorrendo um pouquinho de risco, entendendo como é que funciona, você conseguiria aqui 2.500 reais. Existe sim uma gordura, uma diferença, às vezes até mais. Mas para a gente estar começando aqui, uma condição iniciante, se você tivesse o dinheiro para comprar o imóvel à vista e você não comprasse, investisse, você ia ter 2.500 reais, ia morar de aluguel, pagando 2 mil reais de aluguel e mesmo assim ia sobrar 500 reais, tá? Ah, Anderson, mas isso é muito bom, eu não tenho uns 500 mil reais, a gente só consegue as coisas financiando mesmo, não é bem assim, se eu tivesse o dinheiro até que eu ia pensar. Mas essa é a conta básica para você entender que necessariamente não vale a pena comprar, talvez alugar seja uma opção, mesmo se você não tenha o dinheiro. E com isso eu vou falar aqui hoje, agora, né, quatro aspectos comportamentais, puramente comportamentais, que vão instalar aí em você a condição de alugar ou não, de comprar ou alugar. Depois a gente passa para as condições matemáticas propriamente ditas, né? A ideia aqui é o seguinte, o primeiro aspecto que a gente deve pensar e talvez um dos mais importantes, por isso que ele é o primeiro, se chama disciplina. Disciplina, esse é o primeiro aspecto, são quatro aspectos, tá? Vou trazer aqui para você, quatro aspectos que a gente deve pensar. Vocês perceberam que existe uma diferença entre você ter o dinheiro, investir, pegar esse dinheiro, pagar o aluguel e ainda sobrar dinheiro. Existe sim uma diferença. Se você não tem a disciplina de pegar essa diferença, investir, inclusive, não é para você se beneficiar dessa sobra agora, é investir para que você vença a inflação. A gente vai falar sobre inflação ainda hoje. É investir para que você aumente a possibilidade de não perder ainda esse capital investido. Exige disciplina de você deixar esses 500 mil investidos pelo longo prazo, pelo bom tempo, enquanto você mora de aluguel. Então, exige disciplina. Mas existe ainda a disciplina, essa disciplina que eu falei aqui na questão de investimento. Mas existe também a disciplina na questão de você estar morando de aluguel. Se você está morando de aluguel, e você fazer uma simulação, e ver que ia sobrar 200 reais, ia sobrar 100 reais, na diferença entre aluguel e financiamento, e você tivesse a certeza, não, eu vou pagar o aluguel, como se eu estivesse pagando a parcela, o aluguel vai ficar mais barato, 200 reais. Eu vou pegar esses 200 reais, e vou ter que investir. Meu amigo, você teria que investir esses 200 reais por 10 anos, por 15 anos, até mesmo por 20 anos. Essa disciplina, se você não preparar sua mente, não tiver essa disciplina, você não vai conseguir tomar uma decisão realmente de alugar. É interessante você aí, se for o caso, financiar. Então, devemos preparar disciplinamente antes de tomar essa decisão, na questão de alugar ou financiar. Se essa diferença, você não investir, não tiver disciplina de aportes, todos os meses, estudar um pouquinho o mercado, saber se a sua performance está boa, conseguir melhorar constantemente, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Se você não tem essa disciplina, é interessante você ou buscar essa disciplina, ou realmente financiar. Um outro aspecto, que a gente deve trazer aqui, também começa com D, se chama dependência. Minha letra é muito F, né? Estou testando aqui esse flip chart, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, deve estar entendendo bem também aí. Dependência é o seguinte, numa questão de alugar, você vai estar aí, dependente do dono do imóvel. O imóvel, por exemplo, você, ah, eu quero morar aqui 10 anos, porque essa diferença, eu vou investir e vou comprar lá na frente. Só que você tem essa dependência, por quê? Porque o dono do imóvel, não vai deixar você fazer aquela reforma que você queria, o dono do imóvel, dependendo das condições do imóvel, ele pode pedir o imóvel de volta, quando acabar o contrato, de um ano, de dois anos. Você tem a dependência, de não poder fazer a reforma, como eu falei aqui, do próprio inquilino, de ser inquilino, de dependência, de você não poder mudar muito estruturalmente o seu imóvel, existe essa dependência. Então, se você vai ficar incomodado com essa dependência, se você não vai conseguir deixar a casa, o apartamento, do jeito que você realmente queria, se você não vai tomar, não vai tomar esse aspecto como principal, não toma decisão de lugar. Porque você vai ficar dependente, sim. Você não vai ter liberdade na questão estrutural, na questão de aluguel, de preço, você não vai ter condição aí de ter certeza que você vai ficar nesse lugar, enquanto a pessoa não pediu imóvel de volta, vai depender muito se for imóvel de família, briga de família, vai dividir imóvel, enfim, existe sim essa dependência. Isso é um aspecto que você deve tomar na ponta do lápis. Eu não quero isso pra mim. Eu quero o meu, eu quero fazer minha reforma, eu quero tudo. Então, é diferente. O terceiro aspecto, e esse é importantíssimo, é esse aqui. Segurança e estabilidade. Esse aqui eu vou até circular, né? Por quê? Segurança e estabilidade. No livro O Homem Magico do Babilônia, um dos clássicos que a gente deve aprender também, ele fala sobre ter o seu lugar. ter a sua terra, ter a sua casa. Isso dá uma sensação de segurança familiar. Isso dá uma sensação de certeza que é seu. Se você está muito preso a isso ainda, né? Apesar de nós estarmos numa economia hoje totalmente diferente, numa economia compartilhada, onde se exige, onde você consegue mais usar do que ter, né? Um exemplo, uma casa de praia. Você não precisa mais ter uma casa de praia. Você pode alugar uma casa de praia quando você for à praia. Mas, se isso aqui te incomoda, se segurança, estabilidade, se ter o seu imóvel vai te trazer conforto, vai te trazer, vai te trazer raízes naquele lugar, é perto da casa da sua mãe, enfim, né? Vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade, vai te trazer paz de espírito. se você tem realmente essa condição aqui, se isso for uma questão muito forte pra você, se isso realmente fizer diferença pra você, é interessante talvez você sim financiar, né? Porque aí, você, enquanto o seu dinheiro estiver rendendo, investindo, 10, 15 anos, uma condição disciplina que você deve ter, você não vai ter, você não vai se ver confortável, tá? Você não vai ter essa facilidade de lidar com outras condições na sua vida, se você não adotar isso como, se você adotar isso como premissa, não é interessante você alugar, deve, deve financiar, deve comprar, se isso é importante, se isso traz muita certeza pra você, se você precisa disso, talvez seja uma medida, um aspecto que você deve levar em conta pra entre alugar e financiar. O último aspecto aqui, e um aspecto importantíssimo, se chama esse aqui, ó, esse aqui, inclusive, eu vou fazer um gráfico aqui, pra quem tá assistindo vai conseguir ver, né? Mas pra quem tá só ouvindo vai entender também, um aspecto chamado mobilidade. A gente vive hoje num mundo cada vez mais veloz, com mais informação, existe oportunidades fora do seu lugar, onde você mora hoje, onde você vive hoje. Nós somos muito, muito apegados à raiz, ao lugar onde eu nasci, mais uma ascensão profissional, talvez seja necessário você mudar de cidade, você mudar de bairro, de estado, e uma questão melhor, que se você vai ter filhos, mais perto de uma escola, mais perto de uma, do seu próprio trabalho, se você comprar, você vai, não vai ter essa mobilidade toda. Você vai ter mobilidade, vai ter que alugar, vai ter as suas coisinhas que tava lá e tal, enfim, né? Você não vai, não, mas vou comprar agora, depois eu compro, depois o outro, eu vendo um, não sei o que. Não é tão simples assim, você não é profissional, eu também não sou profissional, mas exige custos, exige impostos, existe condições que você vai vender, mas não é fácil vender assim, então você vai perder a mobilidade se você comprar. Imagina aí que você hoje tem a oportunidade de ganhar o dobro do seu salário numa cidade vizinha, no estado vizinho, mas você tem esse apego, você tem essa raiz, montada, você financiou esse imóvel, você talvez não consiga sair agora, vai ter que alugar lá, vai ter que alugar aqui pra cobrir os custos, enfim, lembra, isso aqui é decisivo, eu vou montar um gráfico no finalzinho aqui, vocês vão entender melhor uma condição do ciclo de vida onde você tá, que pode fazer diferença nessa questão aqui de mobilidade, você tem que ter essa questão aqui de mobilidade. Então, esses são quatro aspectos comportamentais, psicológicos, que você deve pensar antes de realmente financiar ou alugar o seu imóvel. Mas eu quero trazer aqui alguns aspectos também financeiros, alguns números mais na questão matemática da coisa. A primeira coisa é a liquidez, a sua liquidez é o seguinte, liquidez, liquidez é quando você tem o seu valor, o seu capital disponível. quando você compra o imóvel, quando você financia o imóvel, você deu entrada, você tá agrupando o dinheiro no mesmo lugar, você não consegue se desfazer muito fácil, você não consegue. Eu tenho o meu imóvel hoje e eu já tentei vender várias vezes e eu não consegui vender o meu imóvel hoje. Um porque você não quer dar o preço que o mercado tá aceitando, outro porque ninguém tem, outro porque vai ter que financiar, alguém vai ter que financiar na caixa e tal, enfim. Então, você não tem liquidez financeira quando você tem o imóvel, você não tem liquidez. Um outro aspecto é porque o dedo tá preso lá, você não tem o dedo de volta com facilidade. Uma outra questão aqui seria esse aqui, o custo de oportunidade, de alguma forma ligada também à liquidez. Imagine você que alguém tá precisando ir embora do país, arrumar um emprego fora e tal e ele quer vender o imóvel dele com um preço mais acessível que ele não quer mais deixar a raiz aqui ou ele quer ter um terreno no interior que o pai dele deixou pra ele e você não tem esse dinheiro porque você tá tudo preso, tá tudo líquido. Enquanto que se você tivesse o dinheiro investido, a gente viu lá, né, que pode chegar a 0,5%, a 0,4%, 0,6% ao mês é uma condição hoje aceitável, não com muita tranquilidade, mas com um pouquinho de sabedoria e investimento que você consegue. Então, se você tiver esse dinheiro disponível rendendo, se você tiver o capital disponível, nem que seja a diferença do aluguel, isso vai te dar oportunidade de você conseguir outras coisas, até quem sabe o imóvel quando o seu montante tiver melhor, quando você tiver uma gordura maior, poder dar uma entrada melhor, financiar só um pedaço, algo que realmente seja, que te traga mais, uma sensação melhor de ganho desse custo de oportunidade. Tem outra coisa que é importantíssima que as pessoas esquecem de fazer essa conta, é isso aqui, inflação. David, você explica e não vai pra mim o que é inflação pra eu realmente tomar essa decisão aqui ou não. A inflação é o seguinte, estamos em novembro de 2020, se você pegar 100 reais hoje, for no mercado, você vai ter lá X coisas pra comprar, você consegue comprar, sei lá, 2 quilos de arroz, sacanagem, né? Enfim, de tal forma que em novembro de 2021, você não consegue mais comprar esses 2 quilos de arroz, por quê? Porque o seu dinheiro perdeu valor no tempo, é uma questão normal em todos os países, não é só a questão do Brasil não, a inflação ela tem todo ano, todo dia, todo semestre, todo mês, existe um índice que é medido, se você for no site do Banco Central, BCB.gov, você vai ter lá o índice de inflacionário, existe também a fundação Getúlio Vargas, que mede também esse índice de inflacionário, o quanto o dinheiro está perdendo no tempo, então imagina bem, imagina comigo aqui, você comprou um imóvel de 500 mil, lembra lá? 10 anos depois, você for vender esse imóvel, não, eu vou vender agora o imóvel por 1 milhão de reais, ou seja, o seu capital dobrou, né? é o melhor investimento, o meu dinheiro era 500 mil, agora é 1 milhão, não é bem assim, por quê? Porque os 500 mil reais há 10 anos, não é os mesmos, os mesmos que, com os 500, você não consegue comprar as mesmas coisas, para você ter ideia, uma nota de 100 reais hoje, ela, uma nota de 100 reais, ela perdeu tanto o poder de compra, que para que eu comprasse a mesma coisa com 100 reais hoje, eu teria que ter 600 reais, quando o real foi implantado, para que eu pudesse hoje ter de volta tudo aquilo que eu comprei em 94, eu precisaria de 600 reais, ou seja, um auxílio emergencial hoje, uma conta aqui, bem para você ser didático, entender a lógica, você, é como se você estivesse recebendo 100 reais em 94, o poder de compra de 100 reais hoje, é infinitamente menor, do que em 94, quando o real foi lançado, então, dessa forma, você precisa, entender a inflação e saber que o seu imóvel não necessariamente valorizou, existia uma inflação que fez o seu dinheiro perder o poder de compra, então, o seu imóvel valorizou pela mesma inflação, pela mesma inflação, então, ah, meu imóvel é 500 mil, está mais com 1 milhão hoje, você não compraria com 500 mil, se você fosse vender, o seu imóvel tinha que valorizar, porque o seu dinheiro perdeu o poder de compra, então, isso faz parte também dessa conta, não esquece, numa questão de investimento, você está fazendo isso aqui, concentrando, você está concentrando, imagina aí, você tem todo o seu capital, todo o seu dinheiro, toda a sua estratégia, todo o seu esforço financeiro, e você vai comprar o imóvel, você vai fazer tudo, isso, inclusive, foi um aspecto meu, quando eu entendi que, investir, você precisaria diversificar, não colocar todos os ovos na mesma secha, eu tenho certeza que você já ouviu também essa expressão, quando você coloca todo o seu capital, todo o seu esforço, num único bem, numa única coisa, você está concentrando muito, você está ficando, de certa forma, frágil, então, concentrar, não é uma boa opção, então, quando você, usa todos os seus recursos, para concentrar, para comprar um único bem, você não está adotando, uma das melhores estratégias, hoje, o meu imóvel, por exemplo, ele pesa muito, na minha, na minha, no meu patrimônio, ele, ele leva, hoje, acho que, 30, 40% de uma, de uma concentração de capital, que isso é muito grande hoje, não faz sentido você ter, 40%, um único bem, uma única coisa, numa única modalidade de investimento, então, pensa nisso, na hora que você for, apostar todas as suas fichas, no seu imóvel, você vai estar concentrando muito, imagina aí, a gente só pensa nas coisas boas, só vai acontecer coisa boa, só vai acontecer coisa boa, mas, imagina aí, se um terreno do lado, do seu apartamento, você comprou o sonho da sua casa lá, fizeram um presídio, virou um terreno baldio, ou, do lado, o imóvel do lado, ficou abandonado, não terminou a obra, e aí, aquilo ali, virou, virou, alvo de, de vandalismo, enfim, tal, não vai gerar segurança, no seu imóvel, ou até colocaram, uma faculdade, perto, aí, você não tem lugar para estacionar o carro, enfim, são diversos aspectos, fatores, que você vai estar concentrando, que você concentra muito, você não está sendo, não está tomando, uma boa postura, tá bom? E tem outra coisa também, que as pessoas esquecem, né? quando você vai comprar o imóvel, você precisa ali, comprometer um financiamento, até 30% da sua renda, e ainda bem que é só 30%, porque se fosse mais, as pessoas iam fazer todo jeito, ou seja, você vai ficar, entre aspas, pobre 30%, para fazer aí, o seu financiamento imobiliário, dessa forma, você poderia pensar, em não fazer o financiamento imobiliário, e não comprometer 30% da sua renda, até porque, numa entrada, hoje, você precisa dar 20%, 30% de entrada, para você financiar o seu imóvel, então, 20% de entrada, e mais que um comprometimento, 30% da sua renda, é algo assim, uma decisão, muito pesada, muito forte, muito grande, na sua, na sua, na sua vida financeira, como um todo, né? Imagina aí, você 30% a menos, recebendo 30% a menos, porque vai ser, você vai ter que pagar o seu financiamento, lembra que até você que está, o imóvel não é seu, tá bom? Para fechar aqui, turmão, eu queria trazer aqui, um gráfico aqui, bem interessante, onde a gente vai adotar aqui, informações bem legais, o gráfico aqui, a gente está vendo aqui, uma curva aqui, onde aqui é, dinheiro, e aqui é tempo, e mais ou menos, mais ou menos, vai ser essa curva aqui, assim, essa aqui é a última, para você tomar decisão, baseada em tudo, tudo que a gente viu hoje, todos os aspectos hoje, normalmente, a nossa vida financeira, ela começa assim, com pouco dinheiro, início da nossa vida, depois a gente vai ter uma sessão profissional, começa a ganhar mais dinheiro, entra em uma fase aqui, de acumulação, e depois a gente vem, ou por decisão, ou por necessidade, você começa a diminuir a sua renda, o seu trabalho, e você começa a receber menos, então, normalmente é dividido aqui, em três partes, primeira parte, segunda parte, essa parte aqui, é a parte de acumulação, essa parte aqui, essa parte aqui maior, de cima, é a parte de, melhor, essa parte aqui, é de construção, construção, essa aqui que é de acumulação, então, imagine que você começou, a sua vida financeira, começou a trabalhar, estagiar e tal, e aí, existe uma condição aqui, que a gente adota, né, você vai casar, tem casa, quer casa, aquela teoria toda, tem que comprar tudo jeito, e você ainda está na fase de construção, você ainda não, não chegou ao seu ápice, profissional, você ainda vai comprometer, 30% aqui da sua renda, depois vem filho, será que realmente, é essa a postura, se você tiver, você vai perder mobilidade, se você tiver que se mudar, para outro estado, para outra cidade, para perto da escola do seu filho, você vai perder, se você tomar uma decisão, financeira, por aqui assim, é uma questão, de muito comprometimento, de sua renda, você ainda está na fase de construção, isso pode influenciar, no seu crescimento profissional, até o ápice aqui, essa aqui acontece, menos 30 anos, 35 anos, e aqui é 65 anos, mais ou menos, 65 anos, o dado está de estudo aí, então, quando você toma essa decisão, aqui, porque quem casa, quer casa, porque, se você olhar, lá no nosso, nas nossas contas, no nosso, nos aspectos, que a gente viu lá, talvez não seja, tão inteligente, talvez, eu falei muito mais, da questão, educacional, apelei muito aqui, para os números, mas, pensa nisso, talvez, daqui para cá, daqui para cá, da metade da acumulação, para trás, talvez, não seja, uma boa decisão, você gastar, todas as suas fichas, para comprar um imóvel, você acabou de casar, não tem os custos do casamento, você pretende ter filho, você quer mobilidade, para poder, crescer profissionalmente, talvez, daqui para cá, não seja, talvez, daqui para cá, da metade, da sua melhor fase, financeira, você, talvez, queira tomar uma decisão, mais, uma decisão, uma decisão imobiliária, com mais assertividade, talvez, seja da fase da acumulação, para frente, porque você vai poder, fincar raízes, seus filhos, já cresceram, você, você já, já sabe, quem não vai mais sair dessa cidade, já sabe onde é o bairro melhor, você quer ficar perto, dos seus familiares, seus pais, que estão ficando velhos, enfim, então, essa condição, esse gráfico aqui, esse tempo e dinheiro, é uma representação gráfica, de onde a gente está, de onde a gente, a nossa, a nossa vida financeira acontece, então, talvez daqui para cá, talvez daqui para cá, seja interessante, você alugar, talvez daqui para cá, sim, comprar, barra financiar, porque você já está, já está com menos disposição, já não tem mais ponto, de crescer profissionalmente, isso é regra geral, tá pessoal, não é, não é, não é a verdade absoluta, tá, é só para a gente, fazer uma apresentação gráfica aqui, das nossas condições aqui, beleza, então, é isso que eu queria trazer aqui, para vocês hoje, eu fico muito feliz, de você ter chegado aqui, até o final, desculpa aí a minha letra, tá, para quem está vendo, né, eu estou testando aqui, pela primeira vez, o Flipchart, eu queria agradecer, de verdade, você chegou até aqui, eu espero ter trazido mais clareza, nessas decisões imobiliárias, uma decisão tão importante, na nossa vida, nossa vida, no nosso pano de enriquecimento, como um todo, se você realmente gostou, se você realmente viu aqui, valor nisso aqui, eu queria pedir para você compartilhar, comentar, deixar um, um legal aqui, eu vou deixar o meu número, aqui embaixo também, você pode tirar alguma dúvida comigo, vou deixar o simulador, para você fazer simulações financeiras, de enriquecimento, de acumulação de capital, você pode trabalhar lá, vários números, várias condições, é um simulador, que eu uso nas minhas aulas, no meu curso, o pessoal gosta muito dele, ficar assustado, quanto a gente paga de impostos, quanto a gente paga de juros, quanto a gente consegue acumular, com pouco, mesmo sendo a diferença, se você der essa entrada, de 10, 20%, vai acontecer total diferença, nessa decisão guiada, beleza? Espero que vocês tenham gostado, foi a pedidos aqui, essa aula, vamos ter uma aula mais restrita, dos meus alunos, eu aprofundo um pouquinho mais lá, vou ser torcedido aqui, para vocês também, fazer total sentido, trazer, para você tomar, as decisões imobiliárias, mais inteligentes, ou de maneira, que você consiga, trazer mais clareza, na sua decisão, que você tomou, beleza? Aguardo vocês aí, na próxima sexta-feira, em mais um episódio, do Pré-Recreche, grande abraço!